Olá, eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição e Medicia, Indústria da Saúde Brasil e hoje nós vamos falar sobre flavonoides, bioflavonoides. Aproveita aí, dê um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e embarque comigo para mais essa aventura de conhecimento. Os flavonoides ou bioflavonoides é uma designação dada a um grupo de metabólitos secundários da classe dos polifenóis, componentes de baixo peso molecular encontrados em diversas espécies vegetais. Os diferentes tipos de flavonoides são encontrados em frutas, flores e vegetais em geral, assim como no mel e também em produtos como chá e vinho. Os flavonoides podem ser classificados em três grupos principais, flavonas, flavonóis e flavononas. Subgrupos dos flavonoides, você tem a narigina, a silimarina, as antocianidinas, a quercetina e o resveratrol. Essas moléculas, esses compostos, eles estão praticamente em todos os alimentos que nós ingerimos todos os dias e também em plantas medicinais. Plantas medicinais, existem aí várias plantas medicinais que a gente usa no dia a dia da naturopatia e muitos desses compostos, eles são interessantíssimos em alguns usos específicos em questões relacionadas a problemas de saúde. O resveratrol, por exemplo, que está lá na casca da uva, ele é muito interessante porque existem vários estudos demonstrando que o resveratrol, por exemplo, ele é um anti-aging, ou seja, ele é um anti-envelhecimento. A quercetina, ela é muito bacana, muito interessante nas questões relacionadas também, por exemplo, antibacteriano, antivírus, antifungo. Nós temos também, por exemplo, os carotenoides, que a gente conhece dos alimentos que a gente usa no dia a dia, tipo a cenoura, o tomate e alguns outros alimentos também que são ricos nesses compostos. E você que está me assistindo, que sempre se interessou por esses conhecimentos, sempre se interessou por terapias naturais, principalmente usando alimentos e plantas, essa é a sua hora. Eu quero apresentar para você o curso de Naturopatia Clínica Avançado e também o curso de Terapia Orto Molecular. Esses dois cursos, eles são cursos aí da Indústria da Saúde Brasil, são cursos respectivamente curtos. Naturopatia Clínica Avançada aí é um curso de dois anos, no final do curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, tá? E você vai poder atuar na área da saúde. Conhecimentos como esse que eu acabei de apresentar para vocês, você vai adquirir muito, mas muito mais profundo. O curso de Naturopatia Clínica Avançado, ele tem mais de 1.800 horas aula, ou seja, você vai realmente se tornar um expert, um profissional que tem conhecimento profundo no assunto das terapias naturais. Ou seja, você vai se tornar um naturopata e você vai ter conhecimento suficiente para ensinar as pessoas a não ficarem doentes e também para tratar vários problemas de saúde usando apenas métodos naturais. nada de coisa química lá da farmácia que às vezes é mais perigoso do que você estar tratando a própria doença do paciente. Então se você ficou interessado nesse curso, o curso de Naturopatia Clínica Avançado, ou quem sabe aí no curso de terapia ortomolecular, que também é um excelente curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, você vai falar com o terapeuta, doutor, o Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e pode fazer aí o seu cadastro, fazer a sua matrícula e começar o quanto antes o seu curso de Naturopatia. No curso de Naturopatia, você vai receber aí também o curso de Ozônio. Sim, você vai aprender a trabalhar com Ozônio, Ozônio, terapia usando o gás Ozônio. Esse aí vai vir de brinde, é uma das disciplinas brinde pra você que vai fazer aí o curso de Naturopatia. Então, você que sempre se interessou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, tá? Não espere que o Ministério da Saúde cuide da sua saúde, porque você sabe que a saúde no Brasil não anda lá muito bem nas pernas. E você pode ser o senhor, o dono aí, né? E administrar a sua própria saúde, aprendendo todas essas técnicas terapêuticas. As aulas são ao vivo, direto aí no seu tablet, smartphone, no seu computador, e você pode interagir com o seu professor na sala de aula virtual. É um excelente curso. Você deve cuidar da sua saúde agora. Caso contrário, você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença no futuro, e isso não é muito legal.